Pesquisa revela que o otimismo é um grande aliado da longevidade. Pensamentos e ações positivas ativam os hormônios da felicidade, possibilitando que pessoas otimistas vivam mais e melhor. O otimismo sempre fez parte da vida da Nilma. Hoje, com 65 anos, ela acolhe os frutos da alegria e da positividade que cultivou a vida toda. Você tem que ser otimista, porque é desagradável demais eu chegar aqui e ficar assim, ai, a vida está ruim, e não fazer nada. Então, o meu objetivo é fazer, por isso continuo estudando o que me dá uma energia fora do normal, e continuo lendo muito, continuo conversando com as pessoas, e mesmo aquelas que às vezes são depressivas, não é isso? A gente tenta dizer, vamos cantar, vamos sorrir, vamos brincar, vamos viver. Ser otimista aumenta a expectativa de vida. Pessoas que pensam de forma positiva, tem 70% de chances de ultrapassar os 85 anos. Este é o resultado de um estudo feito pela Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos. Os pesquisadores acompanharam por 14 anos mais de 230 mil pessoas, e comprovaram que aqueles que eram otimistas, mesmo perante as adversidades da vida, alcançavam a longevidade. O estudo também mostrou que os otimistas tinham menos chances de ter AVC ou infarto, e que quando tinham, ficavam com menos sequelas e se recuperavam mais rápido. Doutor Hélio Deliberador explica que pensamentos e ações positivas ativam os hormônios da felicidade, a serotonina, a endorfina, a ocitocina e a dopamina. O nosso frontal recebe as emoções relativas ao pensamento, tá certo? Então, ele produz hormônios que estão ligados à felicidade, entendeu? A alegria, que está ligado à vitamina D, tá certo? Então, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de registrar todas as nossas emoções. Diante de emoções mais favoráveis, ele produz substâncias que nos trazem bem-estar, que nos trazem alegria. O psicólogo ressalta que é preciso criar momentos positivos em meio às adversidades. Atividades simples, como apreciar a natureza, conversar com os amigos e caminhar, já mudam a rotina e trazem muitos benefícios. Isso é através de uma manobra que mude a circunstância, mude a anatomia do que você está fazendo. Vá a um parque, veja crianças, vá a um templo, reze, enfim, manobras que a gente pode fazer no cotidiano para a gente poder restabelecer a nossa disposição melhor. Doutor Hélio ressalta que ler causa no cérebro uma grande sensação de bem-estar. A leitura de livros também é uma coisa que ativa centros do nosso sistema nervoso que fazem com que a gente tenha pensamentos interessantes, como, por exemplo, de um filósofo que diz que tudo que não mata nos fortalece. Laís Peçanha, para a Rede Vida de televisão.